Na segunda parte da entrevista exclusiva ao Sport TV News, Paulo Henrique Ganso conta por que escolheu o São Paulo e fala o que sentiu quando foi chamado de mercenário por alguns torcedores do Santos. Quando você deixou o campo no jogo contra o Bahia, que foi o teu último com a camisa do Santos, a torcida jogou moeda no gramado, te chamando de mercenário. Tem que manter a cabeça tranquila porque é difícil até falar a verdade, mas é triste ouvir isso. Aquele momento ali da saída de campo, o que passou na tua cabeça? Lógico, eu fiquei muito triste, muito chateado pelo que aconteceu, mas sabia também que era uma pequena parte da torcida, mas que, lógico, aquele movimento contra o meu futebol naquele dia, contra as negociações que estavam acontecendo, me deixou chateado, mas nada que me abalasse para eu continuar vivendo e sendo feliz jogando futebol. Nunca foi por dinheiro ou qualquer outra coisa, não. Foi uma decisão profissional, uma decisão pessoal minha também, onde eu achei que era o momento de sair e buscar novos áreas. Você acabou deixando um grande irmão teu lá, né? Como é que é a conversa com ele, depois desses 40 dias aí, 40 e tantos dias que você está aqui em São Paulo? Não, a conversa sempre foi muito tranquila, né? Ele sempre vai ser o irmão para mim. É um exemplo de jogador, de profissional que demonstra ser. Então, ele sempre brinca comigo, né? Se você estiver feliz, eu também estou. E a gente sempre vai se falando, vai conversando e vai botando as notícias em guias, né? Entre eu e ele. Você recebeu proposta do Grêmio, teve proposta de fora também, né? De um clube de fora. Mas por que você bateu o pé pelo São Paulo? O São Paulo é um clube que tem uma estrutura que está sempre acima das outras equipes. Então, é um clube que tem uma visibilidade muito grande e foi por isso que eu optei por hoje estar presente no São Paulo. Seleção Brasileira, fica mais viva essa questão do Ganso ser um dos principais jogadores na Copa de 2014? O Sônio sempre se mantém vivo, mas eu estou com um pensamento lógico. Primeiro, voltar a jogar futebol, primeiro jogar com alegria, né? Mostrar tudo o que eu sei fazer, para depois, naturalmente, você retornar para a seleção. O momento de entrar em campo com a camisa de São Paulo, como é que você imagina? Pensar na estreia, eu penso todo dia, né? 40 mil pessoas, só pela minha apresentação. Para mim, foi um momento que vai ficar marcado na minha memória, na minha carreira. E eu espero retribuir, conquistando títulos, dando muitas alegrias, jogando muito futebol e levantando muitos canecos, muitos troféus. Ganso, obrigado por essa entrevista aqui no Esporte TV. Valeu mesmo. Sucesso aí. Eu que agradeço.